Eu sempre olhei pro céu Esperando aquele dia Em que Cristo prometeu Que este mundo voltaria Gerações guardaram a fé Completaram a carreira E fizeram os filhos ter Sempre viva a certeza Viva a certeza Minha geração vai ver A promessa se cumprir Cristo logo vai descer Com Ele vamos subir Minha geração vai ser Dentre todas mais bendita Pois irá saudar o Rei Em Sua gloriosa vida Aleluia 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 A vontade Jesus tem pressa Meu Jesus tem pressa Logo vou olhar pro céu E enxergar aquela glória Finalmente ver, meu Deus Que alegria Que alegria Que vitória Que vitória Que vitória Minha geração vai ver A promessa se cumprir A promessa se cumprir Cristo logo vai descer Com Ele Com Ele vamos subir Geração Minha geração vai ser Minha geração vai ser Dentre todas mais bendita Pois irá saudar o Rei Em Sua gloriosa vida Aleluia 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 Minha geração Minha geração vai ser A promessa se cumprir Cristo logo vai descer Com Ele vamos subir Minha geração vai ser Entre todas mais bendita Pois irá saudar E só glória a vida Aleluia 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 Senhor Jesus Aleluia 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 Obrigado.